E a gente abre esta edição do Brasil em Dia tratando de educação. O Complexo do Alemão vai ter um campus novo para o ensino técnico. O objetivo é beneficiar os jovens da comunidade. O presidente Lula participou do lançamento da Pedra Fundamental da Unidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Com investimento total de 15 milhões de reais, a obra está prevista para ficar pronta em dezembro de 2025. O novo campus poderá receber 1.400 alunos, que terão a chance de fazer diversos cursos técnicos. Representante dos moradores do Complexo do Alemão, Camila Moradia lembrou que a demanda pela unidade é antiga. Com esse instituto, agora nós seremos fortalecidos. Continuaremos sendo potência na reconstrução e na construção de uma favela, de um Rio de Janeiro, de um Brasil melhor e melhor para todos. O recurso para a obra faz parte do novo programa de aceleração do crescimento, que prevê a construção de 100 novos institutos federais, totalizando quase 4 bilhões em investimentos. Até 2002, o Brasil tinha 140 escolas técnicas. Hoje, são 682 unidades e mais de 1 milhão e meio de matrículas. Por mim, a gente espalhava o Instituto Federal em todos os lugares desse país. E vou dizer por quê. Porque a gente só constrói um país com dignidade, com justiça social, com oportunidades, se a gente investir na educação. A construção do novo campus no complexo do Alemão vai ajudar no desenvolvimento da região. No passado, o local abrigou diversas indústrias importantes que acabaram indo embora, até mesmo pela questão da violência, deixando um vazio econômico e milhares de desempregados. A educação de um curso técnico mudou a minha vida. E aqui vocês sabem o que é um trabalhador com profissão, com conhecimento, uma mulher. Sair procurando emprego com uma profissão, ela tem muita mais facilidade de arrumar um emprego. Quando ela chega numa loja, num banco, num comércio qualquer, numa fábrica, e fala, eu sou fulana de tal, eu tenho tal profissão, aí faz até um currículo dela, pega o telefone dela, o zap para entrar em contato. Se a gente fala, não tenho profissão, ninguém nem dá ouvido para a gente, manda a gente embora, nem olha na carteira da gente. Então a profissão é uma marca muito registrada na vida do nosso povo.